Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoranime, eu sou Wesley e hoje em dia é de análise de Asuma Eleven, Arisoteme, episódio 6. Esse que foi o início do confronto entre Kido Kawaseixa e Sem Chogakuen. Velho, episódio muito da hora. O Kido contra o Goenji. Logo no início você já vê uma disputa de bola entre os dois, que o Kido acaba conseguindo deslibrar o Goenji e eu achei muito foda isso. Depois também nós temos a parte onde mostra o flashback do Goenji chegando a esse time. E mostra que assim que ele chegou, os 3 James não aceitavam muito bem a liderança do Goenji. Então o Goenji, ele propôs uma partida de 3 contra 3. O Goenji chamou dois novatos e falou assim Caso eu ganhe, vocês vão ter que começar a seguir a minha liderança. E foi o que aconteceu, o Goenji ganhou e eles estão começando a trabalhar em equipe. Eles entenderam a importância do trabalho em equipe porque antes eles só ficavam brigando entre si. Logo depois, mano, eles fazem uma coisa muito foda. No meio da partida eles fazem o triângulo Z e o Goenji emenda no triângulo Z o furacão de fogo formando uma nova técnica. Mano, que foda essa técnica. Gostei demais, 1 a 0. O Heizaki ficou puto com o Kido. Tanto que ele até chutou a bola no Kido, Fraga. Tipo, chutou com muita força e o Kido dominou igual o Marcelo do Real Madrid nessas últimas partidas. Mano, foi muito foda isso. Eu gostei demais. O Kido, tipo, todo sereno, assim, com o Heizaki. Logo depois eles tomam o segundo gol porque eles fazem o triângulo Z e eles pensam que o Goenji vai emendar de novo, mas eles acabam chutando direto pro gol. Então, 2 a 0 pra eles. Aí acaba o primeiro tempo, o Heizaki puto. E o Kido fala, olha, só vou te pôr no ataque quando você entender o que eu tô querendo te mostrar. Aí logo em seguida, o Heizaki começa a ficar puto, putaço. Aí ele tá no gol e sai do gol, rouba a bola, Fraga. Ele vai pro ataque sozinho, deixa o gol aberto. Ele acaba perdendo a bola e o Goenji quase faz um gol de furacão de fogo. Só que os companheiros de defesa do Heizaki acabaram tirando a bola e eles teram um sermão no Heizaki. Fala, pô, vai começar a trabalhar com nós, coopera aí, Fraga. E o Heizaki, ele acaba começando a cooperar e ele começa a entender o que o Kido queria. Ele começa a conseguir ver os movimentos da equipe dele e pensa, caramba, mano, se eu começar a observar, eu vou conseguir ver o posicionamento dos meus amigos. E ele fez isso e acabou que ele voltou pra linha, o Kido. Então, finalmente você entendeu. Então agora o Heizaki e o Kido estão jogando juntos na linha e, infelizmente, acaba o episódio quando o Heizaki começa a ir pro ataque. Mano, esse episódio foi muito foda. O Heizaki agora no ataque, junto com o Kido, vai dar trabalho pra o time do Goenji. Eu sou muito empolgado. Então é isso aí, galera. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Deixe o like, se possível. Compartilhe com seus amigos que gostam de Nassau Meleven ou Super 11. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Fui.